Oi pessoal, aqui é a Ayu e sejam bem-vindos a Elite Clássicos, meu povo! Aê, gente! Bom, eu espero que estejam todos bem aí na minha pequena ausência, foi uma coisa rápida, né? Felizmente eu estava impossibilitada de gravar coisas mais complexas e eu pensei, por que não fazer uma coisinha bem simples como um belo Harvest Moon Back to Nature? E aí, meu povo! Sejam todos muito bem-vindos a Elite, eu sou a Ayu, para quem não me conhece já estou há um tempinho aí na Elite, mas tinha ficado fora. E agora nós vamos começar uma nova série, um novo gameplay, tá? Esse gameplay de Harvest Moon vai ser extremamente básico, nós vamos apenas nos casar, o objetivo é chegar até o casamento E nós vamos fazer isso de uma forma bem rápida, bem tranquila O objetivo dessa série é mostrar o básico do jogo para quem não conhece e quem já conhece relembrar, tá? Então nós não vamos fazer nada muito mirabolante, tá? Vamos fazer o basicão do basicão mesmo A versão que eu vou jogar é a versão de PS1 e é a versão do menino No meu canal eu fiz uma série de uma versão da menina, que é um jogo que foi lançado só no Japão e tem para PSP em inglês, tá? No Japão ele foi lançado para o PS1 e no PSP para os Estados Unidos também Tá certo, povo? Então chega de conversa e vamos começar a nossa fazendinha, amigo Espero que vocês gostem, tá gente? Vai ser uma série meio longa, mas a gente não vai enrolar muito não Tanto que a nossa objetivo de casamento será uma das meninas mais tranquilas de se casar nesse jogo, tá bom? Então vamos lá Hoje eu vou fazer uma coisa diferente, eu nunca fiz isso na minha vida Eu vou colocar o nome oficial do personagem de Harvest Moon Sim, gente, esse personagem tem um nome, que é... Peach Aqui Opa, peta não Pera aí, é com E também Aqui, Peach Vocês sabiam que a tradução do nome do personagem para japonês ficaria mais ou menos uma coisa Como se fosse uma pequena sementinha? É, pois é, eu fiquei sabendo disso esses dias Quando é seu aniversário? O meu aniversário na vida real é no fauno, outono, no dia 12 Então eu vou colocar esse dia mesmo Qual é o nome da fazenda? O nome da nossa fazenda será... Elite Ó, mas que nome mais promissor, não é mesmo? Ok Qual é o nome do cachorro da fazenda? Vou fazer uma homenagem para o cachorro que eu já tive E um cachorro de um desenho que eu gosto muito, que é o Tintin Então o cachorro vai ser o Milu e... Aqui ainda vou fazer uma graça Vou colocar uma patinha aqui, ó Ok Isso está certo? Está Muito bem Com os nossos dados em mãos, o prefeito pode começar a nos cadastrar em Mineral Town Uma versão diferente, uma coisa diferente do PSP Para o PS1 é que os tempos de load são muito reduzidos, gente Bom, o que você acha disso? Essa era a fazenda do seu avô Foi negligenciada por muito tempo Então, está meio que uma bagunça Estou vendo, hein? Vocês abandonaram aqui o negócio do velho, tadinho Você se lembra quando você era jovem e passou as férias de verão nessa fazenda? Caramba, o prefeito já estava aqui nessa época Que mandato mais longo Ah, eu sinto muito, mas eu tenho que cancelar os planos da viagem da família neste verão Eu não consegui reagendar o meu trabalho, então eu sinto muito Eu sei que eu prometi a você, por favor, entenda, eu sou muito ocupado Ah, eu vou, é... Make it up, tipo assim, né, vou... Vou te compensar, né, vou compensar você por isso Eu sinto muito, querido, mas eu pedi ao vovô se você poderia ficar na fazenda dele Vá com calma e aproveite a natureza pra mudar um pouco de áreas Ou seja, nosso personagem era um garotinho da cidade E aí ele chegou na fazenda do vovô E tinha um cachorro Mas vocês veem, né, agora que eu parei pra prestar atenção A fazenda do vovô não tem nada plantado ali, né Que erro Olá, meu neto, não tem muita animação por aqui Mas você pode ficar o quanto você quiser, você é bem-vindo Ó, eu sou muito ocupado com a fazenda Pra ficar brincando com você por aí Mas tem algumas crianças na vila e você pode brincar com elas Hum, várias crianças na vila Aí o nosso personagem andou numa vaca Caiu numa vaca Aprendeu a andar de cavalo, ó Que da hora, nossa Foi brincar com as galinhas E as galinhas foram brincar com ele E jogou uma pedrinha no mar Momentos emocionantes, hein, da infância Ainda faz amizade com o cachorrinho E aí ele ficava andando por aí na natureza Um dos momentos mais icônicos do Harvest Moon McTenator Oh, é você, o garoto que está visitando a fazenda do Homem Velho Você sempre brinca sozinho? Eu gosto daqui também Então eu venho aqui bastante pra brincar sozinha Oh, me conte algumas histórias Sobre a cidade e sobre você E aí o nosso personagem fez uma amiguinha E assim eles passaram o verão cantando essa música todos os dias das vidas deles Até acabar o verão Então, como que foi? Você se divertiu? Quando você voltar pra casa Diga pra sua mãe e pro seu pai Que eu gostei muito também Tá bom, vovó, tchau Vê se planta alguma coisa aí Oh, você está indo embora? Sim Ah, isso me faz sentir solitária Você vai voltar algum dia, certo? Ele não concordou Ele não falou nada Lembre-se, você prometeu Ele não balançou a cabeça que sim Ele não balançou a cabeça que sim Ela que achou que ele prometeu Bom, mas estamos aqui de volta, né? Oh, já faz muito tempo desde então Você cresceu muito bem nestes anos Então, eu falei com as pessoas aqui na vila O seu avô cuidava muito bem desta fazenda Nós respeitamos os seus desejos E gostaríamos de ver o quanto você consegue concluir em três anos Nós não queremos parecer que estamos tentando testar você, mas Se você conseguir fazer com que esta fazenda volte ao que era antes A vila vai aceitar você como o dono por direito desta fazenda Mas, se a fazenda for negligenciada Ou você não se der bem com as pessoas da vila Então, você vai ter que ir embora Caramba, eu estou expulso Tipo, a casa do meu avô tecnicamente seria minha por direito, né? Mas, eles não querem saber Se a gente não se der bem e não falar bom dia para os vizinhos Eles vão mandar a gente embora Essa é a decisão que nós tomamos como uma vila Tá, né? Vamos aceitar É, trabalho na fazenda é muito difícil Mas, eu espero que você faça o seu melhor E se torne um grande fazendeiro como o seu avô era E assim começa a nossa vidinha na fazenda E estamos aqui E essa é a nossa casa Tá? É, como eu disse Essa série, ela vai ser um grande Basics, né? Um grande tutorialzão Para quem não conhece Harvest Moon Ai, por que você gosta tanto desse jogo? Por que tem tanta gente que fala dele? Ele foi o antecessor de Sardew Valley? Sim, sim, sim Vamos conversar sobre tudo isso Primeiro que tem a nossa cama Se eu for na cama aqui Se eu for nesse livrinho que tem do lado da cama Eu posso dormir Eu posso escrever no meu diário e dormir Posso ler o meu diário E posso trocar animais Isso aqui é para dormir para ir para outro dia Salvar e depois ir para outro dia Dar load no jogo E trocar animais entre memory cards Você pode ir na casa do seu amigo Fazer uma troca ali dos animais Aqui nada Aqui é um relógio, mas nada Essas caixas significam que a nossa casa ainda pode ser expandida Nossa casa não fica desse tamanho para sempre Aqui tem só como controlar o jogo Configurações Vou até mostrar para vocês aqui Que aqui vocês podem mexer em algumas coisinhas Som estéreo, mono, mostrar relógio Sim e não Essas coisinhas básicas Aqui a gente tem um calendário Que mostra os eventos que vão ter na cidade E tem uma coisa Diferente de outros harvest moons Esse não mostra o aniversário das pessoas da cidade Você tem que descobrir por si mesmo Então ontem teve um evento E você aperta triângulo para ver o que foi Ah, foi o festival de ano novo Que foi feito na praça Hoje, como é um dia que está circulado só uma vez e não duas É um dia normal Aqui a gente tem nossa caixa de ferramentas Então aqui vocês podem ver que a gente tem todas as ferramentas de um fazendeiro Que é uma foice Machado Uma inchada Uma marreta E um regador A gente ainda vai ter outras ferramentas mais para frente Aqui tem algumas bebidas alcoólicas Que infelizmente não podemos tomar para afogar nossa solidão Aqui tem uma mesa que também não acontece muita coisa E vambora Nossa, que legal Seu primeiro dia na sua casa Você quer aproveitar e já tem visita, né? Bom dia, Pitty Eu vim te mostrar Te levar pela vila Para te mostrar tudo Se você quiser Aqui já começa um ponto do harvest moon Muito importante O jogo inteiro é baseado em amizade com as pessoas da vila Então às vezes a pessoa vai fazer um pedido Vai pedir para você fazer uma quest para ela Alguma coisa assim Se você negar, você vai perder pontos de amizade Geralmente se você aceitar e conseguir concluir Você vai ganhar pontos Se você recusar, você vai perder pontos com aquela pessoa Então nós vamos aceitar Oh, então vamos Ele fica muito triste se você recusar E também esse aqui é um modo de eu mostrar para vocês A vila sem precisar falar muita coisa Quer dizer, sem falar muita coisa não Sem precisar andar muito Porque falar eu vou ter que falar bastante Esse caminho aqui te leva para a fazenda poutre E para o rancho de Odel Você pode comprar galinhas e outros animais nesses lugares Vamos embora Vamos mostrar casa por graça Essa aqui é a loja do ferreiro Você pode comprar ferramentas aqui O ferreiro também pode melhorar as suas ferramentas Só algumas ferramentas são melhoráveis, tá? Essa aqui é a vinha Eles não tem muita ajuda na época da colheita Então dê uma mãozinha se você puder Ok Esta é a biblioteca Você pode aprender muito lendo os livros É claro Você também pode perguntar Para mim e para as outras pessoas da vila Sobre coisas Não, não pode Porque eles não Tipo, não dão tutoriais para você Já adianto sobre isso Então Tem muita coisa útil aqui nessa biblioteca Não é só uma forma de falar para ser gentil Tem coisa útil mesmo Olá Thomas Quem é que nós temos aqui? Esse jovem que você disse que ia cuidar da fazenda elite? Oh, olá Ellen Sim, é esse aqui mesmo O nome dele é Peach Deixa eu me apresentar lá para ela Ela costumava ser É Midwife agora não tem certeza se é parteira Ou se é a mulher do prefeito Eu tenho quase certeza que é parteira A filha dela agora está trabalhando na clínica Próximo, vou te mostrar a minha casa Que é aqui do lado Se cuide, Ellen Adeus Thomas E foi um prazer conhecer você também É, Peach Esta é a minha casa Eu vivo com meu filho O policial Por favor, venha nos visitar a qualquer momento O policial que quando era criança Eu jurava Jurava Que era carteiro Mas é o policial Este é o supermercado Você pode comprar todo tipo de coisa aqui Até mesmo sementes para a sua fazenda Esta é a clínica Você pode vir aqui Se você ficar doente Ou se sentir fatigado Mas tente não trabalhar demais Então você não terá que vir aqui A igreja fica para aquele lado O pastor é um homem estranho Mas é gente boa Nem levou a gente lá Ele esqueceu de mencionar Que o cemitério Fica para lá também E se algum dos seus animais morrerem Vai para o cemitério Aqui tem enterro de animal Aqui é o bar Tem um restaurante no primeiro andar O bar abre depois do pôr do sol Aqui é a pracinha da cidade Aqui é a praça A maioria dos nossos festivais São feitos aqui Se você for direto Você vai chegar na praia O caminho à sua esquerda Leva de volta para a igreja E o caminho à sua direita Leva para o Yoder Ranch Ok, prefeito Acabou? Acabou? Acabou Bom, eu acho que é tudo O que eu tinha que dizer Pode ir por aí E veja se O que tem por aí Aperte o botão select Para ver o mapa Se você pressionar o botão start Quando você estiver na fazenda Você vai conseguir ter uma Ele quis dizer Quando você estiver na fazenda No mapa, tá? Você vai conseguir uma visão Por cima de toda a fazenda Ó, sim O Leador Gotts Vive lá na montanha Então Ele é o cara Para perguntar Sobre aquela área Bom Eu tenho que ir agora Boa sorte, Pete Valeu, prefeito Será que agora Eu posso ficar em paz? Ó, não Mais visita Ó, eu sou o comprador O Zeke Prazer em conhecer Como fazendeiro Só tem uma coisa Que você precisa se lembrar Tem uma caixa ali na fazenda E é ali que você joga Os produtos que você quer vender Eu vou passar todo dia Aqui às 5 da tarde Para ver se tem alguma coisa Para pegar E eu te pago na hora Demora uma hora, tá? Geralmente Tem algumas vezes que Eu nunca entendi Esse sistema do jogo Porque o jogo da menina A versão da menina Demora uma hora Para cair o dinheiro Na sua conta Ou seja Ele pega a 5 E o dinheiro cai a 6 Aqui a gente vai testar junto Ó, mas Eu não passo por aqui Em feriados Eu quero Descansar também Ha, 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 ha Ha Também tem essas caixas Na casinha das galinhas E na casinha das ovelhas E vacas Você pode vender os vegetais Que você coletar Também pode vender As coisas que você pegar Nas montanhas E é lógico Você pode vender ovo Lã e leite também Entendeu? Ótimo Volto aqui assim Claro Básico e simples Né, gente? Então tá Aê Agora a gente tá livre Essa é a nossa fazenda E Só apertar aqui Que eu apertei fora Do emulador Vou mostrar pra vocês Rapidinho Aqui dentro dos lugares Tá? Só pra vocês verem Como é Essa é a casinha Das ovelhinhas E das vaquinhas No começo Você pode ter Só 10 animais É Você pode ter Só 10 vacas Ou só 10 ovelhas Ou 5 vacas 5 ovelhas Do jeito que você quiser Não tem Muita restrição Quanto a isso Ai Pulei uma casinha ali Perdão Eu já volto Aqui é onde vai ficar O nosso cavalo Sim Estou dando spoiler A gente vai ter um cavalo E aqui É o lugar Onde fica A nossa Lenha Tá? Tanto de lenha Zero Então o que vai acontecer Se eu vier aqui Com o machado E cortar esse negocinho Vai se transformar Numa lenha E vai automaticamente Pra lá Tá? Aqui a gente tem Nossa árvore Que ela produz mel Em alguma estação do ano Se eu não me engano É no outono Aqui a gente tem Um lugar pra colocar peixe A gente pesca o peixe No rio Ou no mar Joga ele aqui E aqui fica a comidinha dele Então a gente vem aqui Joga a comidinha pro peixe E eles vão se multiplicar Automaticamente Tá? Aqui a gente tem A casinha das nossas galinhas Tá certo gente? A gente pode ter 5 no começo Depois a gente pode ter 10 E galinha nesse jogo Só tem um tipo Então não tem como errar Você também Eu até esqueci de falar Você também pode Fazer sabe o que? Você pode vir aqui E colocar um ovo aqui Se você colocar um ovo aqui Dentro de alguns dias Vai nascer um pintinho Os pintinhos no começo Eles não comem comida Então você não precisa Se preocupar em gastar com eles Mas eles também Não produzem nada Então eles ficam ali Morgando Uns dias Até virarem uma full galinha Quando eles virarem uma full galinha Aí você Vai poder ter o ovo Mas em compensação Vai ter que alimentá-los Se você vier com uma vara De pescar aqui E jogar ela daqui Você vai conseguir Pescar peixes Dá para colocar lá no laguinho E para fazer receita também Esse jogo a gente cozinha Aqui tem muita gente Que não sabe Para que serve isso Você joga milho Aqui dentro No verão A gente consegue plantar milho E você pega de volta E vai virar Se eu não me engano Acho que é farinha Não tenho certeza Gente Tá Esse jogo não tem trigo Para plantar Então você só tem farinha de milho Acerto E essa é a nossa fazenda Totalmente destruída Arruinada Que precisamos cuidar dela Tá É Uma coisa que As pessoas sempre me perguntam É o que acontece Se você não der certo Na fazenda Esse jogo Ele é bem fácil Ele é bem tranquilo Então geralmente Não tem como dar game over Assim Por você estar Jogando o jogo normal Mesmo que você não saiba inglês Ele é um jogo bem fácil de jogar Porém Existe a possibilidade De que você for muito mal Aqui ó Vocês estão vendo Que tem várias coisas Aqui nessa tela Tem A nossa carinha ali O nome da nossa fazenda Uma porcentagem Dinheiro Vaquinha Galinha Tem tudo aí né Um dos requisitos Para você ver Se você está indo bem Ou não É isso aqui Quanto mais porcentagem Você tiver ali Onde está escrito Elite Farm É um sinal Que você está indo A caminho do bem Que você está fazendo Coisas certas Para a sua fazenda Crescer Nem só de dinheiro Vive o homem Às vezes você precisa Ter animais Precisa aumentar Sua casa E etc Nesse jogo aqui Infelizmente Se a gente for passando As páginas A gente vai ver Que não tem Um contador De amizade Com as pessoas Da vila Então você vai ter Que meio que Fazer por cabeça As meninas Que você pode casar Nesse jogo Elas tem um indicador Que é um coração E esse coração Vai mudando de cor Conforme elas Chamam mais Mas é bom Você fazer amizade Pelo menos Com diria Metade Assim Ou um terço Das pessoas Da vila Porque Quando você faz Amizade Com essas pessoas Ou quando você Se casa Eles não te mandam Embora da vila Tá Então É uma forma De você saber Que você está No caminho certo Como que você pode Fazer amizade Com as pessoas Sem gastar Muito tempo Com isso Falando todo dia Com elas Quando você Encontrar com elas Pelo caminho Dando presentes Por exemplo Tem um ferreiro O ferreiro gosta Do que? De minério Então você dá Um minério Para ele É meio que Uma coisa assim Automática Que você pensa O doutor Você pode dar Uma erva medicinal Para ele E assim por diante Uma pessoa Que trabalha Com galinha Se você der Um ovo de presente Ela vai gostar E assim por diante Para que Você não precise Assim muito Ficar preocupado Se você está Indo bem No jogo Ou não Nesse jogo Você pode Casar E ter filhos Mas a sua interação Com o seu filho É bastante limitada Tá bom? No próximo vídeo Eu vou falar Para vocês Sobre tudo Isso aqui Todas essas coisas Legais Que a gente tem Aqui para conversar E a gente vai fazer Os nossos primeiros Passeios Por aí Pela cidade Tá certo gente? Eu vou entrar Aqui para o tempo Não passar Nesse dia 2 Que ele é muito Importante Para a gente Ah, eu esqueci De falar um detalhe Importante Você tem a TV Que você pode assistir Eu pulei totalmente Esse detalhe Então assim Caso você não saiba inglês Você só precisa De um canal Basicamente Que é O da previsão do tempo Que já vem automático Então toda vez Que se ligar a TV Vai estar na previsão do tempo Se tiver um sol Na tela Quer dizer Que vai ficar calor Amanhã Não é a previsão Para hoje É para amanhã Por isso que chama Previsão Que é uma coisa futura Se tiver chuva Né Se tiver chovendo Na tela Que vai chover No outro dia Dependendo Da estação Que você tiver Se tiver Ou no inverno Ou no verão Pode ser Que tenha tempestades Que elas podem Destruir coisas Na sua fazenda Então Uma tempestade De neve Vai ser indicada Por um bonequinho De neve Destruído E eu não lembro Mais qual que é Do verão Mas quando a gente Chega lá A gente vê Com certeza Vai ter uma tempestade Tá Os dias Que vai chover E que vai ficar calor São aleatórios Mas você pode manipular Fazendo como Você vem aqui Salva o seu jogo E vai dormir E acorda Né Aí você Aperta aqui Se você quiser Aquela previsão Daquele dia Se eu não me engano Acho que é para dois dias A previsão para frente Não tenho certeza Eu acho que São só dois dias Por exemplo Se você for dormir Na segunda A previsão vai ser Para a quarta E assim por diante Dá para fazer Uma pequena manipulação Porque a previsão Do tempo É randômica Não é sempre a mesma Nem as tempestades São obrigatórias De vir Você pode pegar Uma Estação Totalmente Sem tempestades Como podem vir Três ou quatro Na mesma estação E acabar Com a sua fazenda Tá certo Na TV Na TV A gente também Tem alguns programas Assim Digamos que vão mudando Com o passar dos anos Tá Então É sempre O botão da esquerda Por enquanto Eles estão passando Um especial De ano novo Que eu acho Um saco De assistir Voltou para a direita Tem as notícias Ó Tem o cara Das notícias E se você apertar Para baixo Tem algumas dicas De vida na fazenda Tá certo Eu não assisto Os outros canais Tem uma novela Que é muito interessante Ela passa de segunda-feira E se você assistir Todos os dias Dos três anos Você descobre O que aconteceu Com os três personagens Da história Que é o menino A menina E o cachorrinho Que eles adotam Então é interessante Bom Acho que eu falei O básico do básico Aqui para vocês Então Pessoal da NIT É isso Eu espero que vocês Tenham gostado Novos inscritos Sejam todos Muito bem-vindos A Elite Clássicos Eu espero Que vocês gostem Do conteúdo E do ambiente Do canal Não se esqueça Aqui é todo dia De sábado Harvest Moon Mas nos outros dias A gente tem Diversas séries Maravilhosas Por aqui Tá certo Meu povo Um beijo Para todo mundo E tchau 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 Tchau